Tá no antigo. Ixi, Mariana, é tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Seus opões de cara em chegar, né? É meu. Isso aí é uma fã. Mas o bem, vai ser que tá assim, não é não? Com a letra, não é? Você pode fazer. Eu acho que você tem que entrar no passado. Não, até que... Ah, mas até que não ficou tão ruim, não. Vamos ver, né? Descobri isso agora, na verdade. Descobri isso agora, você estava com a mão, né? Já tá gravando. Ah, eita, não está. Tá gravando. Tá gravando, beleza. Depois eu edito, eu te percebi que você pode fazer com a minha sua vontade. Bom, basicamente, eu fiz uma apresentação sobre a minha primeira revisão sobre suspeita de infecção na UTI. Assim... Muitas das coisas que eu vou falar hoje, o professor Bruno já trouxe de forma mais até brilhantemente do tal de manhã. Então, foi um spoiler da minha apresentação hoje de manhã. Mas eu busquei nessa apresentação, basicamente, responder vários questionamentos que eu tinha na minha cabeça, de dúvidas do dia a dia, pra trazer algumas evidências e facilitar a gente ter mais segurança no manejo desses pacientes com as suspeitas de infecção na UTI. Então, o primeiro cenário de suspeita de infecção que eu me coloquei foi no paciente que evolui com disfunção orgânica ou choque novo. E aí, basicamente, o que que é sepsis, né? Segundo o sepsis 3, sepsis nada mais é do que a presença de infecção suspeita ou confirmada, associada a uma disfunção orgânica, e a gente avalia a disfunção orgânica atualmente pelo solfa, e a variação ou o aumento de dois ou mais pontos no solfa caracteriza, confirma, né, a presença de disfunção orgânica. O problema é que, geralmente, quando a gente tá na UTI, a gente parte da visualização de uma disfunção orgânica. E aí, da disfunção orgânica, a gente vai procurar alguma infecção. E, assim, infelizmente, o diagnóstico de infecção é bastante complexo, né, como vocês devem ter percebido já. Varia de acordo com a literatura, de acordo com a gente usa de referência, o que que é o... O que que se define infecção, mas, assim, basicamente, a gente precisa ter associado fatores clínicos, radiológicos e a microbiologia. E aí, com esses três fatores, a gente tem que usar a nossa cabeça pra ver se realmente fecha algum... Fecha critério de infecção ou não. E aí, o meu primeiro questionamento foi com relação a qual que é a nossa capacidade de diagnosticar a infecção na UTI. E aí, eu trouxe esse estudo sueco, que ele avaliou mais ou menos 2.500 pacientes admitidos na UTI com diagnóstico de sepsis. E eles foram avaliar retrospectivamente a presença de infecção. O padrão que eles usavam, o padrão ouro, foi a presença de cultura positiva. Ou eles utilizaram um score específico pra confirmar a presença de infecção, que é o score de lindegar. E a variação de dois ou mais pontos desse score confirmava a infecção. E eles viram que, desses dois, mais ou menos 2.500 pacientes admitidos, 25% tinham, quando a gente olhava de forma retrospectiva, uma probabilidade de infecção ausente ou baixa. E eles se definiram com esse grupo de pacientes, eles definiram como sepsis mínicos. E eles viram que esses pacientes, eles tinham principalmente a fatores respiratórios e cardiovasculares, como a etiologia do quadro, sendo que os principais diagnósticos foram a insuficiência respiratória aguda inespecífica, e também a insuficiência cardíaca aguda e parada cardiorrespiratória. Desculpa, aqui ficou um pouco complicado. E aí, de forma bastante interessante, eles mostraram que esse grupo de pacientes que foram retrospectivamente classificados como sepsis mínicos, o grau de suspensão do intensivista pra infecção, a beira-leito, foi menor. Esses pacientes, os pacientes que fecharam realmente critérios pra sepsis, eles tinham PCR e procalcitonina de forma mais elevada, e também maior incidência de febre. Além disso, os pacientes céticos, eles perceberam que eles tinham uma maior necessidade de uso de vasopressores e evoluíram com maior incidência de choque. Apesar disso, eles viram que a mortalidade ali nos dois grupos foi bastante semelhante. Ou seja, isso pode inferir pra gente que talvez algum fator relacionado ao diagnóstico incorreto possa estar ali relacionado a uma mortalidade que foi semelhante em um grupo que era menos grave. E aí, também, eu trouxe esse estudo que foi da Finlândia, que eles também viram no mesmo padrão avaliar a probabilidade de infecção em pacientes admitidos na UTI com diagnóstico de sepsis, só que o critério padrão ouro pra eles de diagnóstico de infecção foi um consenso entre especialistas. Eles avaliaram mais ou menos aí 2.500 pacientes, e desses pacientes, eles viram que realmente quem que tinha diagnóstico confirmado de infecção deu mais ou menos ali 50%, ou seja, um pouco menos que 50% dos pacientes que foram admitidos na UTI, quando a gente olhava retrospectivamente, tinha uma probabilidade baixa de infecção. E aí, os fatores mais associados à presença de infecção foi elevação de temperatura e PCR. E aí, também, de forma bastante interessante, eles mostraram, eles observaram, na verdade, que esses pacientes que foram admitidos na UTI, que retrospectivamente a gente via com uma probabilidade baixa de diagnóstico, eles evoluíam com piores desfechos com relação ao grupo que tinha sepsis confirmado. Isso pode ser relacionado a próprios fatores da criticada patologia, mas também levanta aquela hipótese, será que a gente está fazendo o diagnóstico correto e isso talvez é incorreto e talvez esteja associado a piores desfechos? E aí, por último, com relação ainda a esse questionamento, eu trouxe esse estudo francês, que ele basicamente avaliou os sinais e sintomas de pacientes com diagnósticos de sepsis no departamento de emergência e na UTI. Eles classificaram esses pacientes como a presença de sintomas explícitos ou vagos. Eles viram que os pacientes que tiveram sintomas vagos, eles tiveram um diagnóstico mais tardio de sepsis, tempo para administração de antimicrobianos mais tardio e, de forma bastante interessante, quase o dobro da mortalidade do que os pacientes com sintomas explícitos. E aí, agora falando um pouco sobre a abordagem e manejo desses pacientes que se apresentam com disfunção orgânica nova na UTI, uma coisa que eu percebi de um comportamento de pensamento meu é que, nos pacientes que apresentam disfunção hemodinâmica, eu basicamente perguntava, nossa, qual antibiótico que eu tenho que entrar aqui? Já nos outros pacientes que tinham alguma outra disfunção orgânica, como, por exemplo, disfunção renal e associada a um rebaixamento dos primeiros de consciência, eu primeiro me questionava, nossa, será que isso realmente é infecção? E aí, teve um dia que eu falei, nossa, por que eu faço isso, né? E aí, eu quis trazer algumas coisas que justificassem esse medo, esse medo que a gente tem da disfunção hemodinâmica, né? E aí, o primeiro estudo que eu trouxe foi esse estudo do Pumar, ele basicamente foi um dos primeiros estudos com uma grau de evidência um pouquinho mais robusto, mostrando que há aumento de mortalidade com o atraso da administração de antibiótico de terapia nos pacientes com choque cético. E esse aumento de mortalidade, ele viu que independente, ocorri de forma independente se a infecção era documentada ou suspeita, ou se a cultura era positiva ou negativa. Depois teve esse estudo que o professor até mostrou hoje de manhã, que foi um estudo lá de Nova York dos pacientes, quando foi implementado o protocolo do Pumar do Cepse, como lei na cidade, né? E também nesse estudo, eles viram que foram mais de 40 mil pacientes dados avaliados, né? E eles viram também que quanto maior o atraso com relação à administração de antibiótico nos pacientes com choque cético, havia um aumento de mortalidade. Só que aí quando a gente vê a análise de subgrupo, e falando especificamente na diferença de pacientes com necessidade de uso de vasopressor ou não, eles viram que os pacientes que não tinham, não estavam em uso de vasopressor, essa diferença, esse aumento de mortalidade não era significante. E também teve esse estudo que foi conduzido na Califórnia, eles viram que eu trouxe ele basicamente porque eles diferenciaram de forma melhor os grupos dos pacientes sépticos com choque ou não. E aí eles, né, de forma bastante semelhante que nos outros estudos, eles mostraram aqui que realmente os pacientes com choque séptico, eles têm uma maior mortalidade a partir do ano, quando ocorre atraso da administração de antimicrobiano. Mas os pacientes que eram classificados somente com sepsis ou até mesmo a gente utilizando o critério antigo do sepsis, sepsis só severa, eles tinham um benefício mais discreto com relação à antiprodução de antibiótico precoce. E aí eles perceberam que também havia um platô no aumento de mortalidade a partir do atraso. Então ali esse platô ocorria entre 1 a 4 horas em que não ocorria um aumento de mortalidade expressivo nesse tempo. Tá, e aí por que você está falando de ser menos agressivo em relação à introdução de antibiótico? Por que a gente não pode introduzir antibiótico para todo mundo no mínimo grau de suspeita de sepsis ou de infecção? E aí, para falar sobre isso, eu trouxe alguns estudos, extrapolando as evidências de alguns estudos, o primeiro que eu trouxe foi esse estudo que foi conduzido em UTIs clínicas, UTIs cirúrgicas, desculpa, e eles fizeram basicamente, foram estudantes e depois. Primeiro período do estudo, eles tinham um protocolo agressivo de introdução de antibiótico terapia, em que consistia, basicamente, suspeitava de sepsis, coletava cultura e introduzia antibiótico. No segundo período de estudo, eles tinham um protocolo conservador. Então, suspeitava de sepsis, coletava cultura e só a partir do resultado da cultura que era introduzido antibiótico terapia. E aí, eles viram que a diferença de tempo para a introdução de antibiótico foi de 20 horas no período agressivo e de 34 horas, ali, a média, no período conservador. Perceberam também que antibiótico terapia mais frequentemente era melhor adequada no período conservador. E, de forma bastante interessante, eles mostraram que a mortalidade foi menor no período conservador e, inclusive, nos pacientes com hipotensão. E aí, também, extrapolando a evidência de outro estudo, eu trouxe esse daqui, que é um estudo, basicamente, que eles avaliaram a introdução de antibiótico terapia em cenário pré-hospitalar. Eles utilizavam 2 gramas de sepsis direxona. E aí, nos pacientes com suspeita de sepsis. A maior parte dos pacientes tiveram sepsis ou sepsis severa. A amostra composta por pacientes com choque 7 foi bem baixa. E esses pacientes, eles tinham antibiótico administrado 26 minutos antes da chegada do hospital no grupo intervenção. Já o paciente, o paciente dos grupos, do grupo cuidado padrão, eles tiveram antibiótico administrado 70 minutos após a chegada no hospital. E eles viram que a mortalidade foi bastante semelhante nos dois grupos. Bom, tá. E aí, eu basicamente falei aqui pra vocês de alguns estudos mostrando segurança em relação a gente atrasar a administração de antibiótico terapia. Não nos pacientes em que a gente tem o diagnóstico confirmado de sepsis, mas naqueles que a gente tem maior desconfiança do diagnóstico e que ainda a gente precisa de mais alguns fatores pra gente construir esse diagnóstico. E aí, resumindo, por que que ser menos agressivos? Por que que ser menos agressivo? Primeiro, eu acho que taxar pacientes não cépticos, insépticos. Isso, a gente tem evidência de estudos observacionais que talvez esteja associada a piores desfechos. Possivelmente, essa causa de piores desfechos é no retardo da administração do tratamento específico pra causa. e maior associação com outros esfeitos adversos, como, por exemplo, incidência de infecção multiresistente, efeitos adversos relacionados à própria administração do antibiótico. Dito isso, pouco importa o que eu falei, e basicamente a gente tem que seguir o que está prescrito nos nossos guidelines. E segundo o último guideline dos farmsepsis campanhas de 2021, eles recomendam que a gente administre antibiótico-terapia dentro da primeira hora nos pacientes com choque céptico. O grau de recomendação é forte, a qualidade de evidência é baixa, e muito baixa nos pacientes sem choque. E nos pacientes em que a gente tem uma desconfiança maior do diagnóstico, em que a gente precisa ainda de mais fatores pra gente construir esse diagnóstico, eles sugerem que é possível atrasar administração de antibiótico dentro de até três horas, também com uma qualidade de evidência muito baixa. E aí, o segundo cenário de suspeita de infecção é sobre febre na UTI. E aí, eu acho que o primeiro questionamento que eu tive é o que é febre. E isso é muito difícil da gente encontrar na literatura um consenso de o que é a partir de grau de temperatura que é febre. Eu acho que o mais importante pra gente aí na nossa área de situação é a definição do Society of Critical Care Medicine que define a temperatura acima de 38,3 graus. A minha segunda pergunta é como que a gente pode mensurar a temperatura de uma forma mais adequada. E aí, eu trouxe essa revisão sistemática que ela avaliou diferentes formas de aflição de temperatura e comparou com o padrão ouro que é o catéter diatéria pulmonar. Eles viram que a correlação entre catéter diatéria pulmonar temperatura esofágica retal e vesical foi bastante similar e com relação aos métodos não invasivos e periféricos eles viram que havia uma correlação boa apesar de um pouco mais disparso os dados só que quando a gente ia para extremos de temperatura e isso os pacientes febris e com hipotermia essa correlação ficava um pouco mais fraca e aí eles viram desculpa pela tabela enorme mas eles viram que a sensibilidade dos métodos periféricos como por exemplo a temperatura axilar era de mais ou menos 0.64 com uma razão de verossimilância positiva de mais 14.5 especificidade de 0.96 uma razão de verossimilância negativa de 0.38 o que isso importa para a gente basicamente quando a gente vê um paciente febril na UTI com temperatura elevada e aferição através de termômetros axilares ou iminais muito provavelmente a gente está diante do resultado verdadeiro positivo agora quando a gente está diante de uma temperatura normal é difícil a gente falar que isso está realmente é adequado que realmente é verdadeiro o que a gente está vendo de temperatura e aí o Society of Critical Care Medicine eles recomendam dão preferência para a gente aferir a temperatura através do catéter diatéria pulmonar ou catéter vesical ou esofágico na indisponibilidade desses três eles colocam como temperatura oral ou retal e eles não aconselham que a gente use a temperatura axilar nem timpânica nem temporal para monitorar a temperatura e aí com relação a fisiopatologia da febre basicamente a gente aprendeu na faculdade que a partir da liberação de moléculas inflamatórias pelo nosso sistema imune ia atuar lá no núcleo hipotalâmico e ia causar esse aumento de temperatura com produção de próstata glandírus mas mais atualmente também tem se colocado o papel da célula de couper no fígado com a produção de próstata glandírus e isso causando a ativação do núcleo catalano e aí basicamente a resposta imediata nossa é o aparecimento de tremores e rigidez e depois de forma mais tardia a gente tem a elevação de temperatura por isso que às vezes quando a gente vê pacientes começam a fazer bacteremia eles ainda não estão febris e aí depois de alguns minutos fazendo bacteremia é que eles começam a ficar febris bacteremia de tremor e com relação à etiologia da febre o meu questionamento foi qual que é a real chance de infecção quando a gente está diante de um paciente febril na UTI é claro que aqui eu vou estar explicando dados de outros estudos e seria mais adequado a gente avaliar caso a caso mas nessa revisão narrativa ele citou quatro estudos e eles viram de diferentes perfis de UTI e eles viram que quando a gente considerava a etiologia infecciosa da febre mais ou menos 50% dos pacientes febris tinham fator infeccioso só que quando a gente considerava somente cultura positiva esse valor caía para menos de mais ou menos 34% e com relação a outros fatores para etiologia da febre eu queria destacar principalmente as síndromes coronarianas agudas reações transfusionais sangramentos intracranianos francreatite a pneumonia como por exemplo a trombose venosa e abstinência de certas substâncias o álcool e aí depois eu me questionei se o tratamento da febre ela altera algum tipo de desfecho nos pacientes assim excluindo os pacientes neurológicos que isso a gente já tem algum grau de evidência que tratamento da febre é diminuir desfechos neurológicos ruins a longo prazo nos pacientes clínicos ou até mesmo cirúrgicos sem eventos neurológicos agudos a gente tem que o tratamento da febre por si só não altera mortalidade nem tempo de internação na UTI só que pelo menos diminui a temperatura e com relação ao manejo do paciente febril como é que a gente faz essa investigação eu coloquei como referência o guideline da Society of Critical Firmities eles recomendam que a gente faça um exame de imagem se a gente não encontrar outro fator óbvio ali para a etiologia da febre iniciando com uma radiografia de tórax e se a gente tiver alguma dúvida progredindo com a tomografia de tórax nos pacientes com histórico de abordagem abdominal ou pélétrica prévia eles recomendam que a gente faça uma tomografia de abdômen e pélétrica e com relação a culturas e biomarcadores eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês e aí depois eu quis falar um pouquinho do papel da procalcitonina nos pacientes com suspeita de infecção na UTI basicamente a procalcitonina é produzida normalmente no nosso corpo que é alcança da tireoide como fator para a produção da calcitonina e aí quando a gente está diante de infecções e aí principalmente infecções de etiologia bacteriana isso causa a liberação de interlocinas e citocinas que vão atuar principalmente ali no fígado e nos macrófagos que vão gerar a produção da procal e aí um grande diferencial com relação ao PCR é que a procalcitonina ela não é não é estimulada em a produção de infecções virais porque nas infecções virais a gente tem a liberação do intérfero e esse intérfero ele inibe a produção hepática e das células decodestadas e aí mais ou menos para a gente entender como é o comportamento da procalcitonina nos nossos pacientes críticos eu trouxe esse estudo que foi bastante interessante eles avaliaram o comportamento da procalcitonina em pacientes com diagnóstico de sepsis SIRS trauma e pacientes sem critérios de SIRS e aí eles viram que conforme havia o aumento do SOFA nos pacientes com diagnóstico de sepsis ocorria ocorria um aumento da procalcitonina só que nos pacientes sem diagnóstico de infecção apesar do aumento do SOFA não havia um aumento proporcional da procalcitonina e aí com relação ao comportamento desse biomarcador a partir do tratamento eles viram que a partir da instituição do tratamento havia um declínio do nível de procalcitonina e aí a gente pode referir que nos pacientes céticos certamente seria a antibiótico-terapia de forma mais rápida que outros biomarcadores como o PCF acho que acabou a bateria mas tudo bem não, mas ainda está funcionando aqui está virando som não está vendo a luz sem problema Ah, tá ótimo E aí com relação à associação a associação eles viram que a correlação era maior nos pacientes que possuíam infecção Quais são as evidências referentes à procalcitonina que a gente tem atualmente? Primeiro de tudo que a procalcitonina é um marcador de piores desfechos na internação E aí eu trouxe esse estudo observacional que eles avaliaram a dosagem de procalcitonina em pacientes com critérios de SIRS e SEPSE E eles viram que os pacientes que não conseguiam obter uma redução uma variação maior do que 80% da procalcitonina eles evoluíam com a mortalidade quase que o dobro dos pacientes que tinham essa redução e além disso eles viram que esses pacientes que não tinham a redução eles mantiveram níveis elevados por períodos de tempo mais prolongados Períodos de tempo mais prolongados E aí também de evidência a gente tem que a procalcitonina ela pode auxiliar a gente no diagnóstico de SESS Eu trouxe essa revisão sistemática com meta-análise e de pacientes com com diagnóstico de SESS na UTI e eles viram que quando a gente utilizava a procalcitonina como auxílio para o diagnóstico ela tinha uma sensibilidade de 0.77 e uma especificidade de 0.79 a área sobre a curva foi de 0.85 e a razão de verossimilância mais forte era a negativa ou seja basicamente a gente pode utilizar a procalcitonina para excluir não assim como corroborar para a ausência de sexo pela razão de verossimilância positiva ser baixa com relação a antibiótico terapia a procalcitonina ela não auxilia a gente na introdução do antibiótico eu trouxe esse estudo unicêntrico que avaliou o uso da procalcitonina para a introdução de antibiótico terapia em pacientes sépticos o protocolo deles basicamente era quando a procal era menor do que 0.25 eles desencorajavam o uso do antibiótico e quando era maior do que 1.0 eles recomendavam fortemente o uso e aí eles viram que a maior parte da da amostra tinha infecção respiratória e que não houve diferença no consumo de antibióticos entre os grupos mas de forma bastante interessante eles mostraram que nos pacientes com procal menor do que 0.25 ou seja naquele grupo em que não era indicado a antibiótico terapia mais ou menos quase a metade recebeu antibiótico ou seja basicamente quando a nossa suspeição clínica para a infecção é forte pouco importava o valor da procalcitonina só que trouxendo controvérsias a gente tem um estudo que especificamente avaliou pacientes com infecção respiratória e eles tinham um protocolo semelhante eles desencorajavam menor do que 0.25 e recomendavam maior do que 0.5 e nesse grupo de pacientes específicos com infecção do trato respiratório inferior eles viram que houve uma redução significativa no consumo de antibióticos sem alterar nenhum tipo de seixo duro que eles viram com a mortalidade e também de forma interessante eles mostraram que primeiro eles perguntavam para o médico assistente se ele indicava a introdução do antibiótico e depois eles mostravam o valor da procalcitonina e aí eles viram que 80% iam introduzir antibiótico e depois que eles revelaram o valor da procalcitonina esse valor se reduziu para 44% assim é claro tem diversas hipóteses para isso mas basicamente a gente tem maior dificuldade para diagnosticar infecções bacterianas do trato respiratório inferior e na maioria das vezes a gente confunde com infecções virais então talvez por isso que nesse cenário específico de infecções respiratórias a gente a procalcitonina seja de algum auxílio para nós e com relação ao tempo de antibiótico terapia a gente já tem solidificado na literatura que o uso da procalcitonina a dosagem diária dela reduz o consumo e o tempo de exposição antibiótico e para isso eu trouxe três revisões sistemáticas com meta-análise e basicamente eles viram nessa revisão uma redução do tempo de consumo de antibiótico e de mortalidade também e o principal grupo de infecção era a respiratória e a maioria dos pacientes tinham critérios de sexo depois a gente também tem essa revisão sistemática com meta-análise que também viram redução do consumo de antibiótico sem alterar a mortalidade nem tempo de internação na UTI e por último eu trouxe essa revisão sistemática que viu além do redução do consumo de antibióticos diminuição de mortalidade tá mas e daí quanto que tinha de diferença de exposição à antibiótico terapia na média essas meta-análises eles viram que a diferença de antibiótico terapia entre os dois grupos era de um dia e aí vocês devem estar se perguntando não acredito que você está me falando de tantos estudos só para um dia de antibiótico é verdade mas assim o que eu queria trazer para vocês que talvez naqueles pacientes a gente tenha mais dificuldade maior incerteza com relação a melhora clínica especificamente relacionada à infecção a procalcitonina ela seja de algum valor e com relação a protocolo de de suspensão antibiótico eu trouxe basicamente o protocolo do ProRata e do Saps que foram os estudos mais robustos que a gente tem com relação a uso da procalcitonina eles recomendavam a suspensão do antibiótico quando a dosagem era menor do que zero ponto vinte e cinco ou quando havia uma redução maior ou igual a oitenta por cento do valor inicial então assim a gente pode ficar realizando essa dosagem diária só que isso no nosso cenário é um pouco enviado em relação ao custo do exame mas quando a gente tinha esse critério de uma dosagem menor do que zero ponto vinte e cinco a gente também estava autorizado a suspender o antibiótico e aí eu também trouxe com relação ao PCR lembrando dessa inesquecível fala que a gente teve de um colega nosso e aí com relação à produção do PCR com relação à produção do PCR ele é produzido principalmente no fígado e instigam as infecções bacterianas e virais mas também a diversos fatores aí inflamatórios como infarto agudo neurocardio doenças hematológicas AVC pancreatite traumas e com relação ao seu comportamento eu trouxe esse mesmo estudo que eu falei no Procal que eles viram que o aumento do PCR ele ocorria de forma independente de forma dependente do SOF desculpa então conforme ocorria o aumento do SOF score havia o aumento do PCR mas nos pacientes com diagnóstico de infecção esse aumento era mais expressivo e com relação ao seu comportamento com o tempo a partir da instituição do tratamento específico quando a gente compara com a Procal citonina a gente vê que o PCR ele permanece elevado de forma mais de tempo por um tempo mais prolongado e a correlação também pelo índice de Pearson foi maior nos pacientes que tinham diagnóstico de infecção e aí com relação às evidências a gente pode dizer que o PCR é uma ferramenta com acurácia moderada no diagnóstico de seps e para isso eu trouxe essa revisão sistemática de meta-análise de pacientes com diagnóstico de seps na UTI no pronto-socorro eles viram que a sensibilidade para o diagnóstico era de 0.8 mas a especificidade de 0.61 e a área sobre a curva era de 0.73 o PCR também é um marcador prognóstico na internação e para isso eu trouxe esse estudo que ele avaliou ele avaliou a dosagem diária de PCR em pacientes com disfunções orgânicas e ele viu que ocorria um aumento do PCR conforme aumento do número de disfunções orgânicas e também nos pacientes que acabaram evoluindo para óbito durante a internação eles tinham um PCR mais elevado com relação aos pacientes que acabaram sobrevivendo e aí também sobre isso eu trouxe esse estudo que foi um estudo aqui com o nosso grupo de UTI que eles viram que eles dosaram o PCR 24 horas e 48 horas antes da alta do antes da alta da UTI e eles viram que os pacientes que tiveram uma redução menor do que 25% evoluíam com maior mortalidade na UTI tiveram um tempo de internação mais prolongado e também viram que tiveram risco de admissão maior reagência e aí o PCR também pode ser utilizado para a gente avaliar a resposta a antibiótico terapia aqui eu trouxe esse estudo que avaliou o uso do PCR em três populações específicas com diagnóstico de infecção nos pacientes que primeiro cada grupo é o grupo 1 eles tinham pacientes que não estavam respondendo a antibiótico terapia o grupo 2 os pacientes que precisaram de alguma forma de procedimento para controle do foco desculpa o grupo 2 o grupo dos pacientes que precisaram de mudança da classe de antibiótico e no grupo 3 pacientes que precisaram tinham algum procedimento para controle do foco e eles viram que aqui comparando os pacientes com resposta a antibiótico terapia grupo 1 e sem resposta a antibiótico terapia o PCR permanecia mais elevado e por mais tempo nesse grupo e no grupo a comparação do grupo 1 do grupo 3 foi bastante semelhante e aí a área sobre a curva para a resposta a antibiótico terapia foi de 0.71 e aí com relação à exposição à antibiótico terapia foi difícil encontrar algum estudo que avaliou randomizado que avaliou o uso do PCR para tempo de antibiótico terapia mas eu trouxe esse estudo do grupo de Minas lá de Minas e eles utilizaram o PCR e a dosagem diária de PCR com diagnóstico de pacientes com diagnóstico de sepsis e basicamente o protocolo deles era assim quando o PCR era maior do que 100 era necessário completar 5 dias de antibiótico terapia e também que ocorresse uma redução maior ou igual a 50% para realizar a suspensão já nos pacientes com PCR menor do que 100 eles permitiam a suspensão do antibiótico em 3 dias de tratamento ou quando a dosagem era menor do que 35 mg por litro e aí eles viram que na média não houve diferença no uso de antibiótico mas quando é analisado os interquartis eles viram que o grupo controle que não utilizou o PCR teve um tempo de exposição maior teve uma duração desculpa teve um tempo de duração maior de antibiótico terapia mas sem diferença com relação à exposição de antibiótico e aí quando eles colocam numa curva de tempo de antibiótico eles viram que no D5 a partir do D5 no grupo que utilizou o PCR houve maior taxa de suspensão de antibiótico terapia e aí falando um pouquinho sobre as culturas eu primeiro vou falar sobre a hemocultura eu tinha uma dúvida muito grande quando que seria o melhor cenário para a gente coletar hemoculturas e aí para me ajudar nessa dúvida eu trouxe esse estudo que foi conduzido pelo pessoal do John Hopkins eles avaliaram basicamente a incidência de bacterimia em diferentes cenários clínicos e aí eles viram que os pacientes com maior incidência de bacterimia eram aqueles com diagnóstico de DZIT ou osteomielite vertebral abscesso epidural a artrite séptica infecção de dispositivos ventrículos atriais ou séptice choque ou infecção relacionada a infecção de ventrícula associada a catéria a gente perdia a redução da incidência nos pacientes com somente de séptice também queria aqui acho que é importante falar da pneumonia adquirida na comunidade e há uma incidência bastante reduzida de pacientes com bacterimia com febre isolada ou febre em 48 horas após no pós-operatório e um adendo que ele fez é que havia uma incidência um pouquinho maior quando a febre era associada a bacterimia demores e rigidência e aí basicamente a partir dessa incidência em diferentes cenários clínicos eles construíram um fluxograma para a gente avaliar o melhor cenário para a gente solicitar a hemocultura eles recomendam que a gente solicitasse nos pacientes com choque séptico ou séptico e nos pacientes com probabilidade de pré-teste alta já nos pacientes com probabilidade de pré-teste intermediária baixa por exemplo aqueles pacientes só com febre isolada ou por exemplo pneumonia adquirida na comunidade mais grave eles somente recomendavam que a gente coletasse em oculturas nos pacientes com risco de infecção endovascular quando a gente não conseguia coletar a cultura do sítio primário ou quando o resultado da cultura tinha uma alta probabilidade de mudar alguma da nossa conduta e aí falando sobre as hemoculturas de controle com relação a evidência sobre isso a gente tem basicamente que tem uma recomendação forte para a gente coletar mais nas infecções relacionadas a estafilo altos e aí com relação a melhor forma de coleta a dúvida que eu tinha é se função única ou localizar vários sítios de função isso tinha alguma diferença com relação aos nossos resultados e aí eu trouxe esse estudo que ele avaliou função única com maior volume de sangue versus função múltipla e eles viram que quando a gente analisava todos os frascos entregues no laboratório havia realmente uma maior taxa de isolamento de agente nos pacientes que tiveram função única mas quando a gente coloca quando a gente analisava somente os pacientes que tiveram amostras adequadas entregues ao laboratório ou seja com aquele com os frascos preenchidos com o volume adequado a incidência de isolamento de agentes foi bastante semelhante inclusive também a incidência de contaminantes e eles viram que basicamente quanto maior o volume coletado maior era a probabilidade da gente conseguir o isolamento do agente e aí também tem esse estudo que também foi bastante semelhante e eles viram que basicamente os pacientes com função única foi desculpa ele foi um estudo antes e depois em que eles implementaram um protocolo de função única depois realizaram um treinamento e depois com um protocolo de função múltipla depois única e aí eles viram que com uma incidência bastante semelhante de infecção de corrente sanguínea a taxa de hemoculturas positivas dos dois períodos foi bastante semelhante e a taxa de isolamento de contaminantes foi menor no período com compulsão única e com relação ao volume do frasco que a gente volume de sangue que a gente entrega para o laboratório eu trouxe esse estudo que foi unicentro que ele avaliou mais de 40 mil hemoculturas coletadas num centro e eles viram que quanto maior o volume que a gente mandava para análise maior era a probabilidade de isolamento de algum agente e com relação a utilizar frascos anaeróbicos junto eles viram que quando a gente tirava o frasco anaeróbico havia uma redução na na taxa de 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 agentes isolados e aí depois meu outro questionamento foi como que a gente pode melhor diferenciar a taxa de falsos positivos e aí eu trouxe esse estudo que ele basicamente eles classificavam como potenciais contaminantes das hemoculturas staphylocoagulase negativo que seria staphylocatis staphylohomes anaeróbios ou aeróbios esterióides que aí basicamente vai ser o comemínio bactério e basicamente o protocolo deles era assim quando a gente tinha uma hemocultura positiva para um agente que a gente suspeitava de contaminante só que outro frasco entregue era também positivo o patologista patologista clínico discutiu o caso com o médico assistente que solicitou a cultura e aí de acordo com o quadro clínico e laboratorial eles entravam em acordo se a amostra era contaminante ou realmente um patógeno e quando havia isolamento de dor em dois ou mais frascos de estereotococos do grupo virgens eles confirmavam que era realmente uma amostra positiva para o patógeno quando havia só uma amostra positiva e a outra negativa eles colocavam como provável contaminação e aí com relação aos critérios clínicos que a gente tem que utilizar para ver o paciente que tem maior risco de a gente estar diante de um potencial patógeno eu trouxe esse estudo e ele basicamente tinha três fases eles viam critérios clínicos e assim resumidamente quanto mais grave o paciente maior a chance o risco de a gente estar diante de uma amostra com um patógeno eles também eles avaliavam o tipo de patógeno isolado então de acordo com o patógeno isolado eles davam pontuações específicas e também avaliavam o tempo de para positivação da amostra e quantos frascos estavam positivos para o agente e aí falando alguns pontos rápidos sobre secreção taquial e urocultura a minha melhor a minha questionamento foi qual que é a melhor forma de a gente coletar amostras do trato respiratório inferior e aí eu trouxe essa meta-análise com essa revisão sistemática de meta-análise sobre diagnóstico de pneumonia associada à ventilação metânica nos pacientes de UTI e assim basicamente eles analisaram três formas de coleta de de secreção de amostra do trato respiratório inferior através do aspirado tracheal escovado protegido ou lavado bronco aviolar eles compararam esses métodos com o padrão ouro que foi análise histopatológica e aí eles viram que as amostras com provenientes de aspirado traqueal tinham uma sensibilidade maior só que eles perdiam em especificidade enquanto que as amostras provenientes por lavado tinham uma especificidade maior isso pode levantar para a gente questionamento será que a gente não está isolando patógenos desculpa micro-organismos que na verdade não estão relacionados a patogênese da da pneumonia associada à ventilação mecânica num paciente específico e com relação à urocultura a minha pergunta foi quando a gente deve coletar urocultura na UTI e aí tem esse estudo que é muito antigo que ele basicamente mostrou que a incidência de bacteriúria dos pacientes com sondagem musical de demora era de mais ou menos 1 a 3% por dia por dia de sondagem mais ou menos quando a gente via em um mês a gente tinha que quase 100% dos pacientes tinham isolamento de alguma matéria na urocultura E aí a minha pergunta foi quando que a gente tem que achar relevante essa bacteriúria então basicamente eu utilizei aqui o guideline da ISDA sobre bacteriúria e eles falam que a gente tem que primeiro excluir qualquer outra hipótese pode estar relacionado à infecção no paciente então antes de olhar para a bacteria a gente tem que olhar por exemplo para fazer um raio de histórico para avaliar se tem algum tipo de infiltrado avaliar a pele do paciente para ver se tem algum tipo de lesão avaliar também reações eventos adversos relacionados a farmacodermias tromboembolismo venoso e infecção de ferido operatório e aí por fim eu ia trazer alguns pontos sobre leucocitose foi muito difícil encontrar um estudo que estudou especificamente a contagem de leucócitos mas o meu questionamento foi quanto que a gente tem que valorizar a leucocitose no nosso paciente de UTI e aí primeiro eu trouxe esse estudo asiático que ele avaliou justamente o comportamento dos leucócitos em pacientes com diagnóstico de sépice não sépticos e pacientes saudáveis e nesse estudo eles viram que realmente nos pacientes sépticos a contagem total de leucócitos e a contagem total de neutrófilos era maior do que em alguns outros de pacientes já nesse estudo que foi utilizado para validar e construir o Infected Probability Score eles falando especificamente sobre a contagem de leucócitos eles viram que tanto leucocitose quanto leucopenia não estavam associados ao maior risco de infecção talvez quando a gente analisa a associação a leucopenia esteja um pouco mais associada mas sem significante estatística e aí por último eu trouxe esse estudo que avaliou a contagem de leucócitos em pacientes sépticos com SIRS e sem SIRS e pacientes vítimas de politrão e eles viram que houve uma maior associação de leucocitose somente nos pacientes quando a gente comparava SEPSE com desculpa quando a gente comparava pacientes com SIRS e sem SIRS ou seja ele não conseguia diferenciar o grupo dos pacientes sépticos barra sem SEPSE isso desculpa desculpa gente a minha colinha porque eu fico treinando não precisavam ver isso tá bom mas enfim ignorem então sobre a pró-calstonina eu esqueci de falar eu falei tantas coisas boas que na verdade eu esqueci de falar coisa ruim o que que a gente tem em evidência então assim o que a gente basicamente quando uma pessoa vem falar pra você ah eu queria dosagem de pró-calstonina e você falar que não tem evidência na verdade quem tá errado aí somos nós então a gente tem evidência só que o que que acontece muito provavelmente o que que a gente vê com a pró-calstonina não vai ajudar nada quando a gente faz um exame físico e uma anamnese né bem feita né essa sensação pelo menos que eu tenho já a pró-calstonina eu realmente sou percebe isso já a pró-calstonina realmente eu sou um pouquinho mais fã porque assim tiveram algum cenário de alguns pacientes aí mais experiência pessoal mesmo que eu tive uma dificuldade bastante grande pra avaliar se era possível suspensão ou não de antibiótico e quando realizou a dosagem da pró-cal ela me auxiliou nesses casos só que assim é que nem eu falei pra vocês são casos muito pontuais e que quando provavelmente a gente generaliza isso eu acho que realmente perde o sentido eu não usaria em todos os pacientes com em uso de antibiótico terapia eu só usaria nos pacientes que estão em antibiótico terapia mas ainda com dúvida se eu posso suspender ou não que o quadro clínico tá um pouco difícil que tá um pouco confuso pra suspender que não é o que a gente vê por aí né eu acho que a grande questão é pra que que você quer usar o exame né eu falo a opinião eu tenho uma opinião um pouco diferente assim porque porque assim o que que eu acho na minha humilde na minha humilde opinião o que que eu sinto às vezes na minha humilde opinião o que que eu sinto às vezes é que às vezes a gente quer fazer uma coisa mas a gente quer uma muleta e às vezes eu acho que a procrastina é um negócio que a gente quer se escorar pra fazer o que a gente quer fazer assim eu tenho essa impressão e muitas vezes a gente vê todos os se a gente usasse realmente como você falou pra usar eu acho que seria um negócio massa mesmo é porque realmente tem a evidência e tem o racional só que a gente a gente que eu falo seres humanos e eu me incluo nos seres humanos aparentemente mas assim a gente tende a generalizar quando uma coisa dá certo a gente quer ficar fazendo quer ficar fazendo quer ficar fazendo a pessoa que dosa uma e vai dar certo a pessoa dosa outra aí dosa outra aí dosa pra todo mundo aí às vezes o cara tem todos os indícios que você pode superar um antibiótico vamos deixar mais dois dias isso aí me deixa maluca assim então eu acho que a procrastina minha opinião pessoal eu acho um exame bom mas eu particularmente tenho um certo preconceito com o bicho que está solicitando o exame que somos nós que às vezes a gente quer se escorar numa coisa que a gente já quer fazer ou não quer acho que a procrastina não mais atrapalha e eu acho que não sei se falar indústria fica meio negacionista mas eu acho que as pessoas se aproveitam meio disso assim também de ó aqui você está na dúvida de se esconder no antibiótico o exame aqui vai lhe ajudar muito então é um pouquinho de receio dito isso usarei na mesma situação que você falou o ProHaters mostrou redução de mortalidade com a procrastina o que você conhece que reduz mortalidade e maneja o paciente séptico raciocínio clínico tá bom quem mais quer falar algo? fala aí eu acho que isso tem que o que o Gabi me trouxe em relação principalmente às razões de verossimilância eu acho que tem que ter em mente que assim ela teria até uma razão de verossimilância relativamente adequada negativa para o caso da exclusão do diagnóstico e tudo depende também como você falou do que você está pensando em fazer com aquilo então você parte de uma probabilidade do que você acha que é ou não então acho que mesmo se você tiver uma alta suspeição clínica você tinha uma probabilidade de pretexto muito alta para a infecção a despeito de você ter um valor único de uma procrastina com uma razão de fração de eliminância bom, negativo e o resultado vier ruim isso no mínimo reduziria para a probabilidade intermediária de você ter uma infecção ou não e você acaba ficando na dúvida do mesmo jeito então acho que talvez no extremo negativo então você tem uma baixa probabilidade de infecção ou seja você já tem uma probabilidade de pretexto baixa e você ainda recebe um valor de procrastina que já é baixo ou seja negativo aí talvez nesse cenário faça mais sentido um cenário que recentemente eu estava lá no TIPneumo e foi utilizado foi assim era uma doente com a Sara tomografia horrível assim um fitado bilateral e aí cresceu no painel viral um metapneumovírus humano e aí ficou na dúvida aí ficou na dúvida assim nossa tomografia horrenda caramba será que isso é vírus porque não era um fio do fosco era um consolidado consolidado assim mesmo então caramba será que não tem infecção bacteriana associada a essa probabilidade se a temporada de pretexto baixa de infecção bacteriana porque você cresceu isolou um vírus ali no painel viral então aí nesse cenário a gente pediu uma procrastinina e ela veio 005 então apareceu conta negativa de ter uma co-infecção bacteriana naquele na probabilidade já era baixa mas como o caso estava grave e tudo você deixar de dar antibiótico para também seria se fosse uma bactéria seria ruim entendeu uso da procrastinina para introduzir antibiótico e terapia uso da procrastinina para introduzir antibiótico e terapia e aí alguém eu acho que agora é é inclusive que curiosidade você achou uma aula hoje não tinha essa parra procrastinina na hora que você se tornou aqui é porque aí eu acho que isso é uma aula à parte foi o caso aqui mas eu acho que tudo depende da probabilidade do pretexto esse raciocínio de chamar de sepsi possível provavelmente definida e descartada começou lá em 2015 e o pessoal começou a levantar essa bola naquele estudo de qualquer fórum lá dos são finlandeses não lembrava o Van Der Poel é holandês mas deve ser tudo lá perto e aí eu acho que isso ajuda a gente a organizar um raciocínio e aí é importante a gente tentar encaixar o paciente nesse grupo o provável e o definido você não tem muita dúvida que você vai tratar o provável é quando você tem um quadro clínico bem característico de infecção você só não tem uma confirmação microbiológica de sítio estéreo isso é importante a gente ter em mente ou por exemplo uma celulite celulite é celulite a princípio vai ser um diagnóstico definido mesmo que a microbiologia você não espera uma cultura para dar o diagnóstico onde há benefício é nos quadros especialmente no possível é o paciente que parece sepse você não tem um foco evidente e não tem um diagnóstico alternativo quando você tem um diagnóstico alternativo seja um diagnóstico de uma infecção viral que cursa com aquela forma seja um diagnóstico de alguma outra doença inflamatória sistêmica que cursa dessa forma então pancreatite politrauma etc você pode ficar mais tranquilo que não tem aí você vai ter que observar a evolução ao longo dos dias do paciente para chegar a esse diagnóstico agora assim a procuração a grande questão é você tem que saber o que você vai fazer com ela se você vai dosar e não vai mudar com a luta baseada no resultado então não dose é esse que tem que ser o raciocínio se você tem uma dúvida genuína ali eu sei que você usou esses dias lá no trauma isso é mesmo mas o padrão ouro que é o médico assistente já não queria dar o antibiótico certo? não é verdade? e aí ele dosou para a calcina e veio negativo e aí não deu mesmo tudo bem te ajudou mas aí faz sentido mas com o tempo vocês vão ver que tem causa vocês vão reconhecer não isso aí deixa claro você vai se acostumar a ver outras causas mas você tem que saber identificar também e o grande problema é a gente rotolar tudo com o sexe mas o ela não vai ser um marcador que tem um ponto com a infecção bacteriana numa sexe viral ela é muito mais marcador de função orgânica e gravidade do que ter uma infecção bacteriana de fato então acho que não ajudaria tanto também para o defetidão não antibiótico nesses trabalhos aquele que você mostrou é um pequenininho do Lancet tem um trabalho grande o Estudo em Cluster que usava a precaução de infecção respiratória aí tem um grande americano que eles usavam usaram a precaução também aí era no atendimento inicial na emergência aí não deu certo ele não mudou o consumo de antimicrobianos daí que vem todo o raciocínio de que assim para introduzir não é uma boa não vai te ajudar a tomar a decisão de introdução é uma vez que já introduziram e você está na dúvida se tem que continuar mais tempo ou não aí talvez te ajude a tomar essa essa decisão né e aí sempre levando em conta risco que é o como disfunção orgânica e choque que é o maior risco versus prioridade de infecção que é você identificar um foco você ir atrás né mas eu acho que isso é bem sério assim por exemplo no caso aí o paciente está lá com uma sara beleza dá um antibiótico não tem problema está tudo certo a questão toda é a gente ficar dando antibiótico para a febre que é o você trouxe aí depois o restante entendeu e aí a gente no paciente com febre determinada eu tenho que investigar a causa da febre eu eu acho que essa é uma das causas mais importantes de uso inadequado de antimicrobiano na prática especialmente neurocrítico entendeu o paciente faz febre porque ele está com a cabeça lá liberando citocina aos montes por hipotálamo dele e aí a gente faz um pouquinho de leucocitose aí ele tem uma secreçãozinha porque ele está entubado por causa disso e a gente coleta cultura razão de variação positiva de cultura e secreção traqueal é 3 ou seja é péssimo então você pode ter um monte de casos que ali é só colonização ou qualquer coisa que não é uma infecção necessariamente e a gente fica aí a gente começa a tratar coisas que não são infecção por outro lado acho que tudo tem que ter uma balança então é importante para a gente ser um pouco mais conservador também você tem que estar vendo o doente de perto e aí vocês vão ver que muitas vezes vocês sei lá se vocês forem um diarista visitador às vezes você não vai poder ter essa permissividade você vai ter que você vai ter que dar mais antibiótico e aí a proporcionina vai te ajudar a tirar mais porque você não vai conseguir olhar o paciente em detalhes é diferente de quando você está ali todo dia você examina o paciente todo dia então isso te dá mais segurança na tomada de decisão né então aí depende muito do tipo de unidade que vocês estiverem trabalhando no futuro então acho que sendo especialmente a proporcionina uma ferramenta útil mas quando você for usar você tem que querer usar você tem que seguir o protocolo dos estudos entendeu então caiu tira o antibiótico se não nem dose se não for para seguir o que está você tem que tem que ancorar o seu raciocínio aí no no protocolo que os estudos utilizaram entendeu uma dúvida eu não sei a procitonina ela tem uma razão assim a minha dúvida sincera é ela tem uma razão de ser assim porque assim eu realmente eu não sei nem como perguntar isso você está falando para ler eu tenho uma pergunta não sei nem como perguntar porque assim é uma dúvida essencial mesmo assim mas eu posso te falar uma coisa adrenomedulina para que que serve eu não sei também mas tem relação com o sepsis aí estão estudando é mais um biomarcador então tem vários a gente produz um monte de hormônio e coisas que podem servir de biomarcadores mas nos estudos pré-crínse eles conseguiram demonstrar que tinha alguma diferenciação entre infecção bactéria não não é perfeito e aí enfim e depois isso a procalcitonina dos biomarcadores é que passou por todas as etapas mesmo teve uma etapa inicial demonstrando que ela tinha uma área sobre a curva legal 085 que era sobre a curva da procalcitonina para diferenciar que ela serve no paciente de menor probabilidade onde tem o melhor benefício e depois fizeram estudos de implementação e sai o clínico demonstrando que você consegue reduzir o tempo de antibiótico no PCR não só tem dois que eu me lembre é o estudo do Vandac aqui do Brasil do pessoal lá da FMG o outro nem lembro qual que é mas são estudos pequenos unicêntricos então o PCR simplesmente a gente não deveria usar e a gente nunca demonstrou que usar o PCR melhora o seu uso de antibiótico a gente tem um monte de trabalho mostrando a associação mostrando que quando o PCR sobe vai vir uma infecção depois mas talvez você soubesse de outra forma que essa infecção vai vir e o outro grande problema de todos esses estudos é que eles não levam em conta as outras coisas porque quando eu avalio um paciente conspeita de infecção eu sei como é que está os parâmetros dele de SIRS eu sei como é que ele está a distinção orgânica como é que é você botar o PCR em cima da sua avaliação clínica então esse que é o que é o ponto principal entendeu ou a procostonina não sei se eu vi exato teve um estudo que eu vi uma vez e acho que o Gabriel mostrou esse estudo se não for muito parecido que eles viam infecções que tinham o diagnóstico final da infecção por um método que eles consideram um padrão ouro e apresentavam omitir o valor da procostonina acho que foi bem parecido com o que tu mostrou e aí eles mostraram para um cardiologista dois pneumologistas se eles dariam antibiótico ou não e se eles tiraram antibiótico ou não não vai virar pelo contrário vou defender meus amigos cardiologistas e pneumologistas exato e aí eles viram que o julgamento clínico do cardiologista e do pneumologista teve uma curaça melhor do que a procostonina tanto para colocar antibiótico quanto para tirar mas era um resultado todo final então a minha pergunta sobre a razão de ser é se é um exame que eu não sei se eu estou falando por ignorância mesmo se ele já se provou ser melhor ou tão bom quanto o raciocínio clínico mesmo assim porque eu assim não sei se eu não sei se você tem razão mas é eu acho que depende muito do contexto então se você está em um cenário que usa antibiótico demais eu acho que faz sentido você usar isso como estratégia para fazer antibiótico entendeu mas talvez antes disso você tem que ensinar o pessoal a diferenciar o que é infecção do que não é porque isso demanda diagnóstico clínico beraleito ter uma microbiologia adequada em muitos lugares a microbiologia demora uma semana para o seu resultado entendeu então você tem vários elementos aí que podem aumentar ou reduzir o valor do exame e eu acho que o senhor foi muito feliz na última versão que eles botaram lá como uma sugestão eles põem como recomendação não usar para iniciar eles nem falam de PCR porque não tem evidência mesmo e para retirar eles põem como sugestão no paciente que você tem dúvida do tempo de antibiótico paciente que melhorou lá em 5 dias você tira é só você ver lá o estudo que você mostrou do pessoal da FMG até o quinto dia não mudou muito a duração de antibiótico terapia a partir do quinto dia que começou a suspender mais rápido porque o PCR caiu e qual que é o problema do PCR é a meia-vida ele demora mais para reduzir tanto para subir quanto para reduzir então ele é pior para as duas para as duas coisas em sentido para que eu assumi a meia-vida é um pouco mais rápido muito sentido realmente alguns lugares que eu contagiava no Canadá demorava uma semana 10 dias para sair a cultura faz muito sentido realmente e aí te ajuda você está não tem que estar indo mal faz muito sentido o que eu queria comentar Bruno é que eu acho que para qualquer um dos polos a gente não pode morrer abraçado em nenhuma das das definições o Gabriel trouxe muito bem você pensar que é sepsis no final não é sepsis você deixar de pensar em alguma coisa que pode realmente estar matando o seu doente quanto ao contrário um cara que pode ter uma condição clínica um troque que pode ser cardiogênico mas pode melhorar e depois pode fazer uma sepsis mesmo você ficar batendo numa tela que ah não não é sepsis é só choque cardiogênico acho que essa versatilidade vem de você conseguir acompanhar o doente de perto vem de conseguir entender o que é definição de infecção e como é que esse cara está evoluindo porque é muito comum que a gente veja um cara num pós-operatório faz uma febre tem mil causas de febre que não são infecciosas e ganha antibiótico e às vezes você insiste numa questão de que agora ele está chocando e que é sepsis que às vezes não é acho que não morrer abraçado com as nossas e aí assim eu acho que o importante é a gente reconhecer padrão e evolução clínica isso tudo a gente quando a gente pensa num momento só de tomar adição é uma coisa mas quando eu estou avaliando o paciente diariamente o raciocínio com certeza é outro e outras informações que vão surgindo mas assim onde a gente tem que ter um limiar muito baixo choque chocou você não sabe que é isso tem que ver antibiótico entendeu porque você vai a chance de você errar é muito grande insunção renal você pode ver alguma outra coisa e tal mas eu acho que a gente tem que pesar isso na tomada de decisão para iniciar já que os biomarcadores não nos ajudam a decidir pelo início certo e aí depois tem que pensar no próprio choque porque aí eu faço uma outra parte de avaliação do choque exato acho que tem que começar porque tem uma questão de tempo sensível para um despecho negativo investigar entender o choque direito até porque às vezes é sete mesmo você pode estar pensando que é outra coisa ah não tem que ser mais é que tem um custo do exame versus o que o hospital cobra do paciente particular é diferente a infecção para a infecção militar é financeiramente difícil de se pagar se você é o assumido e não muda de fecho clínico você só vai reduzir o conflito eu queria comentar só aqui essa angústia do quanto que um exame complementar vai ser melhor ou pior do que um exame clínico é uma coisa que é comum mas a gente precisa colocar também o exame complementar no lugar do exame complementar a gente vai vai pensar no raciocínio o diagnóstico um limiar de decisão razão de ver a semelhança o que vai mudar no final das contas no que eu estou pensando em hipóteses na minha probabilidade pré-teste pós-teste etc mas assim muita coisa que a gente usa e que é estudada e tal como exame complementar usou até como padrão ouro o exame clínico igual o próprio BNP por exemplo então o padrão ouro do estudo foi Scott Framingham então assim o quanto que a gente vai usar um exame complementar e se ele vai ser melhor ou não do que o exame clínico não sei se dá para a gente comparar porque o raciocínio clínico tem que partir do examinei fiz a hipótese diagnóstica vou decidir o que eu vou fazer e a partir disso eu vou pedir o exame complementar a mesma coisa por exemplo o pneumotórax hipertensivo examinei meu paciente e não preciso de um raio-x para poder fazer por mais que seja um exame que eu vou vou precisar para poder enfim acompanhar e ver como foi a evolução mas o diagnóstico em si o limiar de decisão do paciente chocado com a auscuta abolida e hipertensivo ele vai ser independente de ter o raio-x com um exame complementar mostrando o pneumotórax ou não isso aí acho que a ideia do pensamento baseano não é um pensamento sim ou não como o Chico falou ou não tem ou não tem choque cardiogênico você tem probabilidades diferentes e cada exame ele tem uma capacidade de reduzir ou aumentar essa probabilidade do paciente ter ou não o desfecho que você está pensando tem uma série bem legal que é o JAMA Rational Clinical Examination que ele inicialmente foi uma série de artigos que acabou virando um livro que eles examinam meio que a razão de várias semelhanças de cada achado de exame físico barra imagem de cada uma das doenças então os capítulos eles dizem ah esse paciente tem a CIT ele coloca quais são os achados ou os pacientes tem a CIT de congestão de onda de física cardíaca e por exemplo o refluxo é para do jugular a razão de várias semelhanças positivas é quase 10 então se você comparar sei lá o BNP não sei nem quanto é mas não sei se chega tão perto de 10 e por isso que a X às vezes surgem os scores vocês imputam várias informações claro fazendo análise multivariada mas você consegue imputar dados clínicos laboratoriais cada um com a razão de várias semelhanças que você junta nisso e você consegue chegar a um número mais fácil eu acho que talvez esse pensamento obesiano seja maior transmitido quando você usa uma calculadora de risco de score para você conseguir tomar uma decisão eu não esqueci de ter esse diagnóstico acho que foi bom que você trouxe dessa forma aí esse aqui é um artigo bem clássico acho que vale a pena vocês lerem quem não leu ainda é um de 2006 lá do BMJ é da turma da epidemiologia aqui que é a medicina basada em evidências e traz as formas que eu poderia para que serve um teste novo então eu posso eu tenho a população alvo os testes iniciais e o teste que eu uso para confirmar o refutal diagnóstico o nosso teste no caso da sepse é uma avaliação retrospectiva posterior então não é uma coisa boa é lá na frente então se eu conseguir antecipar é tipo o BNP o BNP ele se consolidou porque ele antecipa muito o diagnóstico final então numa avaliação inicial onde você tem mais dúvida ele te ajuda e acaba servindo nesse contexto aí e aí eu posso usar para repor ou seja substituir o julgamento clínico não é o caso eu não vou usar para a calcitonina para substituir o julgamento clínico eu posso usar como um teste de triagem eu aplico o teste se ele for negativo eu descarto o diagnóstico o que que funciona assim o dedímero é o grande exemplo então você tem uma suspeita para o olhar de pré-teste mas se a probabilidade de pré-teste for muito alta ele não substitui certo então tem que ser probabilidade de pré-teste baixa e eu posso usar ele como um adicional eu aplico o meu raciocínio habitual se o meu diagnóstico é positivo acabou se ele é negativo eu aplico o teste é mais aqui que se encaixa a probabilidade quando eu tenho certeza que é infecção eu não preciso dele porque o diagnóstico clínico já fechou certo então eu vou usar ele como um exame adicional para refinar a minha tomada de decisão acho que o PCR se encaixa nisso mas as dinâmicas são diferentes a pré-calcina quando a gente vai ver como ela a curácia como um todo ela é melhor do que o PCR em termos de área sobre a curva então seria o melhor exame mas ele é muito mais caro aí o outro elemento que a gente tem que ver tudo bem ele diferencia mas aí o adicional é tem impacto no tratamento do paciente vai mudar muda a evolução eu mudo como o paciente é tratado ou não e para a placar solíngua a gente tem essa evidência você encurta um pouquinho mas os estudos foram feitos numa área que a gente usava antibiótico por muito mais tempo então quando você vê os grupos controles o tempo de antibiótico terapia era mais do que 7, 10 dias entendeu tá então acho que esse é o é só o jeito onde a gente deve encaixar esse raciocínio isso serve para qualquer teste diagnóstico que a gente usa na prática tá bom e na pandemia a gente viu de tudo por exemplo usar dedímero para diagnosticar covid as coisas assim o pessoal usava dedímero no ambulatório para suspeito de covid ele via dedímero alto ele tinha uma infecção e vai vir alto na infecção onde é que se encaixa aqui? em lugar nenhum entendeu então você começa a usar um exame para o propósito que não foi bem estudado com isso a gente pode errar tá bom acho que a gente avançou na hora a aula foi muito boa e produtiva aí para todos depois fica gravando no youtube né e está na hora de vocês almoçarem tchau 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 tchau